Saudações rubro-negras, aqui Diogo Almeida, mais uma vez na TV MRN, trazendo notícias importantes do Clube de Regatas do Flamengo para você. Notícia na tela. Flamengo convoca conselho para votar garantia se o terreno subir de preço. Pois é, pessoal, vamos entender melhor isso? Primeiramente, eu peço o seu like, também peço que se inscreva no canal e acompanhe todas as notícias do Flamengo em mundorubronegro.com. Esse vídeo tem o apoio de BetSul, a única casa de apostas com o selo RA1000 e que te dá até 600 reais de bônus. O link está na descrição do vídeo. Jogue com moderação e responsabilidade. Vamos entender isso aqui, pessoal? Pois é, o Conselho Deliberativo do Flamengo foi convocado para uma reunião hoje em que vai votar a autorização da assinatura de um contrato de fiança com o Banco XP. A fiança de R$ 41.458.000 será apresentada à Prefeitura do Rio para garantir, nos termos do edital, eventual diferença determinada pela justiça entre o valor pago à vista pelo Flamengo após o leilão do último dia 31 e o valor real do terreno do antigo gasômetro. Mesmo que a justiça não estabeleça diferença, ao menos parte do valor será utilizado para o pagamento de custas e despesas decorrentes do processo de desapropriação, incluindo honorários de peritos contratados para testar o valor real do terreno. O edital ainda prevê a apresentação de uma segunda garantia para assegurar que o Flamengo realizará obras de construção do estádio no cronograma, incluindo as diretrizes ambientais, arquitetônicas e de mobilidade estabelecidas no edital. Para esta garantia, como revelou o próprio MRN, eu vou deixar o link na descrição, o Flamengo apresentou a hipoteca do Ninho do Urubu. Então, após vencer o leilão, o Flamengo depositou na última sexta-feira à vista o valor de R$ 138 milhões pelo terreno. No mesmo dia, a Prefeitura do Rio entrou com um processo de desapropriação na Justiça Estadual, pedindo a posse do terreno. Em outros processos, na Justiça Federal, a Caixa Econômica Federal, a administradora do Fundo Porto Maravilha, proprietário do terreno e a Advocacia Geral da União, pedem a suspensão do resultado do leilão. Vou deixar também o link da descrição dessa notícia, o link dessa notícia na descrição. Ainda não há decisão em nenhum dos três processos que correm. O Flamengo aguarda a assinatura do termo de promessa de compra e venda do terreno, que deve vir após a apresentação desta fiança, beleza? Para iniciar a fase 2 do processo de construção do estádio, detalhada em entrevista com o responsável pelo projeto, o Marcos Bodan. Também vou deixar essa entrevista na descrição para vocês darem uma lida. Entrevista exclusiva do Mundo Rubro Negro. Além disso, pessoal, o Flamengo vai votar também o contrato de licenciamento com a Pixbet. A gente vai fazer outro vídeo falando mais a respeito disso, mas a gente vai votar, o Flamengo vai votar hoje o contrato de licença de uso de marca e símbolos pela Pixbet. Segundo o GE, publicou no último dia 29, esse contrato renderá valor mínimo de 82 milhões e meio ao Flamengo. O valor seria pago em 4 parcelas, 10 milhões em 24 nesse ano, 22 e meio em 25 e 25 milhões em 2026. Além de mais 25 milhões em 2027, último ano de vigência do contrato de patrocínio do Flamengo com a Pixbet. O acordo de uso da marca é um contrato à parte, adicional ao valor, já acertado para o contrato de patrocínio que é de 460 milhões garantidos e com até 13 milhões extra por temporada, dependendo dos títulos, né? Mais premiação. Então são 460 milhões até 2027. É isso, pessoal. A gente volta em breve com mais um vídeo aqui, trazendo notícias de forma rápida. E estamos juntos. Novamente, links de tudo que a gente citou aqui, além dessa notícia, dessa própria notícia, na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Abraço. Tchau. 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 Tchau.